A Alemanha colocou Portugal e Rússia na lista vermelha, impondo assim fortes restrições das viagens em território germânico para esses dois países. Considerado zona de risco devido à prevalência de variantes do novo coronavírus, a decisão foi anunciada nesse final de semana pela entidade de saúde pública alemã, o Instituto Roberto Koch. Segundo a agência Reuters, a variante Delta da Covid-19 já é endêmica em Portugal e na Rússia, razão pela qual as autoridades alemães vão impor, a partir da próxima terça-feira, dia 29 de junho, fortes restrições das viagens para os dois países. A partir dessa data, os cidadãos que regressarem a solo germânico saindo de Portugal ou da Alemanha ficam obrigados ao cumprimento de períodos de duas semanas de quarentena. De acordo com a informação disponibilizada no site do governo da Alemanha, é aplicada a proibição de viagens para regiões em que exista uma prevalência de variantes da Covid-19, o que significa que empresas de transportes ficam impedidas de transportar pessoas do dos dois países para o solo alemão. No dia 25 de junho, no final do Conselho Europeu, que decorreu nos dois últimos dias em Bruxelas, o primeiro-ministro português, António Costa, revelou ter conversado com a chanceler alemã e garantiu que Angela Merkel não havia criticado de forma alguma as autoridades nacionais por Portugal ter permitido a realização da final da Liga dos Campeões no Porto, e assim abrindo a porta à propagação da inicialmente chamada estirpe indiana. Isso porque dois terços dessa variante estavam concentradas na região de Lisboa, e seria muito difícil estabelecer qualquer tipo de ligação, segundo palavras do primeiro-ministro. No início da semana passada, Angela Merkel havia responsabilizado o governo português pela cada vez mais preocupante presença da variante no país, dizendo, abre aspas, A decisão agora tomada pelo governo chefiado por Merkel indica que a chanceler não ficou totalmente convencida com os argumentos apresentados pelo líder do governo português. O governo da região autônoma da Madeira vai solicitar uma discriminação positiva para a região junto do governo alemão. Por não existir razão para considerar a Madeira uma zona de risco de uma variante que não possui, a detectada na Índia, a variante Delta. Eu vou te atualizando sobre tudo, então se chegou até aqui, deixa sua curtida e se puder, vire mais um membro do nosso canal para uma resposta mais rápida aqui nos comentários ou de forma privada por e-mail. Aqui do lado você tem sempre duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga e do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!